A equipe do DENARC, Delegacia de Combate ao Narcotráfico aqui de Caruaru, conseguiu prender um alvo prioritário. Os policiais foram até a cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, onde localizaram e prenderam o Joelson Lopes, indivíduo de 46 anos de idade, que era tido como alvo prioritário aqui da delegacia. Este elemento já responde pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa. A prisão ocorreu após meses de investigação sobre o paradeiro do Joelson Lopes, que possui uma vasta ficha criminal e é conhecido por ser especialista em furtos contra grandes empresas, estabelecimentos bancários e instituições financeiras aqui em Pernambuco e também em estados vizinhos. Após os procedimentos de praxe, o Joelson Lopes será apresentado na audiência de custódia aqui de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.